E aí Brasil não caralho pode ser assim fácil Brasil desculpa aí 6 graus sensação térmica Vem de cada, acho que de menos 30, né, por cima. Olha só como o que o cara fez ainda, João. Ia ser mó sem querer. Desculpa, eu vou ficar te contando. Meu Deus. Podia fazer, João. Sem querer também é gol, infelizmente. Você é louco, família. Fico demais aqui, ó. O que é o técnico? É da Tintinão, né? Não. O que é o técnico? Não, o Olimpico da Tintinão. É o... Não é o que é o idiota? O André Jardim. O idiota. Ele consegue ser pior que o Silvio, mano. O CG evita ser bom, hein? Ah, mano. Meu Deus do céu, velho. Vai ficar assim, ó. Todo mundo querendo fazer gol, só que vai fazer um pouco. O Antony finaliza muito mal. Ele até melhorou, João. De um tempo pra cá, ele até melhorou. Só que, mano... Vai chutar desse jeito, mano. Não chuta, velho. Leva pra um ângulo melhor, Tio. Ai, minutinho. Semana que vem, já vai ter gravação de cenário novo. Eu sabia que ia ser goleada, só que eu falei, ah... Ah, mas não sabia que ia ser 6 a 0. 6 a 0 também não. Só que eu fiquei, mano... Vai ser aquela goleada chata pra cacique, velho. Nossa, só que ela vai pra cá, hein. Eita, porra. Ah, não, velho. Ah, não, velho. É quarta de final, acho. Eu acho que é quarta, gente. Por que tem a B.C. Isso dá falta, não, né? Ah, meu Deus, o que foi? Bom, presta o celular aí. Meu Deus, esse Cunha tá brigando com a bola, velho. Desculpe, hein? Codigo, mano. O Cunha tá brigando com a bola nesses Olimpíadas inteiros, velho. Não tem outro substituir ele, não? Tem o Martinelli, só que o Jardim ali, cara... É o Paulinho também, hein? Coloca o Pão Bando, sempre a vez, e coloca o Paulinho na conta. É o Taos. Ele tem o CRB, assim. Pode crer. Minha liberta é aquecendo, gente? Minha liberta é a quarta. Quarta. Tá na quarta ou vai na quarta? Poxa, às vezes não deu falta. Nossa, eu tô ficando com ódio desse frio, João. Gente, esse cabelo do... Isso é só o começo do Jardim, assim mesmo. Não, eu, João, eu fazia uma foto que eu não ficava doente desse jeito, João. Aqui em São Paulo, quando é inverno, é 10 graus, 11 graus. Era, né? Não, isso aqui é histórico. Essa é uma foto de... Ai, caralho! Que louco, João! Que gay, velho! Acheitou a cara do goleiro, João. Boa coisa! Olha, vai o goleiro fazer fita de novo. Caraca, no pescoço, João. Deve dar uma toda desgraça. Hã? Nossa senhora! Eu também lembro. Foi no queixo, ó. Escuta. Não, foi no rosto. Não, gente. Ele tá fazendo fita ali, deitado no chão. Porque é muito importante jogar uma Olimpíada. Vai ficar mais nesses caras juntos lá na Europa, João. O filho do caralho, levou uma bolada na cara, João. Tá maluco, mano. Essa senhora! Tá cedo. Vamo, vamo! Vamo, vamo! Vamo! Aaaaaaaay! Vamo! 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 Vamo, Brasil, caralho! Esse Matheus comi é 10 pra 1, João. 10 nós com um gol, viado. Puta que pariu, mano. Ainda bem que o dinheiro desse. Vamos, Brasil, caralho. SEME é nossa. É SEME agora ou já é final? Já é SEME. É porque o Richarlison vai atrevido, né? Olha. É que... O masculino é quatro grupos e o feminino é três, mano. Aí já vai diretão. Quartas e... É isso. SEME. Vamos, caralho. Chuta! Caralho! Que merda foi essa? SEME. SEME. Olha, dava um gol da hora. Ele sozinho, velho. Ah, tá. Que foi criado lá. Nossa, que passe! Não, meu Deus! Caraca! O passe, João! Bola bonita da... Poxa! Quando eu falo que esse Matheus com a Pereira... Só dá de ser cravante que cortava o goleiro, hein? Vamo, caralho! Vamo! Vamo, Paulinho! Vamo, Paulinho! Vamo, Paulinho! Vamo, Paulinho! Vamo, porra! Ah, trouxas. Vamo, caralho! Ah, não adianta não, porra! Carana, mano! Sabe o que eu fiquei pensando, João? Depois eu fiquei... Quem comprou? Depois que a gente comprou. Eu falei, puta, mano, a gente comprou, mas... Será que vai ficar bom mesmo, meu? Não, fica assim. Mas, se fosse... Eu sou muito... Eu sou muito indecisa. Então, no máximo, eu iria ficar lá. No mínimo, eu iria ficar lá uns três horas de correr. Você é indecisa, filho? Eu sou pior ainda. Ah, mano! Vamo, velho! É isso mesmo! Vamo, caralho! Vai, Claudinho! É sério, Claudinho! Ai, meu Deus! Calma! Meu Deus, Claudinho! Chuta pro gol, velho! Pelo amor de Deus, mano! Tá vendo que o cara tá marcado, vai jogar pro cara. Claudinho só tá tomando decisão errada, mano. Despertando o melhor de nós. Ó o passe. Olha, Luizão! Pega também, ó! Dá uma adiantada, viado! E chuta, velho! E outro, tudo que a gente faz hoje, tudo o sacrifício que a gente faz hoje, vai resultar no futuro. Eita, eita, eita! Tira, tira! Isso, caralho! Segura! Deu impedimento aí do juiz. Pra gente acordar cedo, é uma necessidade. Não é um gostar, é uma necessidade. Baixaram as minhas, não conseguem mais... Aí depois... Aí levanta a... Da manhã, é uma mera, mano! Só, vamos lá! O que foi, meu tio? Pro, pro último. De nada, vai entregar com sustão. Meio papilão inteiro. O que foi, doente? Eu tô olhando aqui no retorno, só fazendo caixa. Você! Olha aqui, assim, mano. Eu tô com um negócio... Vai, vai! Ai, mano, do caralho! Meu Deus do céu, velho! Tch! Vou fazer gol, Brasil! Mais um, pelo menos. Provavelmente o avançado será o México que vem o México pra revanche de 2012. É, tem que tirar o México. O México tirou o Brasil, né? Aê, caralho! Boa! Vamos, Brasil! Semi-final, hein, família? Vamos levar o ouro. Vamos levar esse ouro. Que vem o México agora. Que vem o México.